Música Bom pessoal, pra gente começar a fazer o nosso estrogonofe de camarão meu camarão já, ele é pré cozido, já comprei assim, tá? Nós vamos dar uma fervura nele Se você comprar o camarão pré cozido, você vai deixar uns 2, 3 minutinhos dando uma fervura Se for o normal, uns 5 minutinhos, ok? Vamos colocar ele na água então Pronto, nós vamos contar aqui uns 3, 4 minutinhos A hora que abrir fervura, a gente desliga E vamos colocar ele na peneira pra escorrer essa água, ok? Bom pessoal, enquanto o camarão tá dando uma cozida, nós vamos pegar o suco de um limão Colocar aqui no bowl E você vai fazer o seu tempero preferido, tá? Eu tô colocando um pouquinho de pimenta calabresa Vou colocar um pouquinho de açafrão da terra Vou colocar aqui um temperinho pronto E uma pitadinha de pimenta do reino Agora nós vamos mexer tudo Agora nós vamos tirar o camarão do fogo e colocar nesse tempero Coloquei agora o camarão no tempero A gente vai mexer delicadamente pra ele não quebrar E vamos deixar pelo menos uns 10 minutos aqui Pra ele marinar e pegar o tempero, ok? Enquanto isso, a gente vai fazer uma refoga com o alho e com cebola Numa panela já pré-aquecida Nós vamos colocar um pouco de azeite Mais ou menos umas 3 colheres, tá? De sopa Bem generosas Vamos refogar uma cebola pequena E 3 dentes de alho Agora, depois de douradinho Nós vamos colocar o nosso camarão temperado Ó A gente vai despejar com tempero e tudo, tá? Agora nós vamos adicionar 200 gramas de champignon E uma caixinha de creme de leite com soro e tudo Sempre mexendo com delicadeza pra não quebrar o camarão Vamos colocar um pouquinho de molho de tomate Pra dar uma corzinha Mais ou menos umas 3 colheres, tá? Agora nós vamos colocar a salsinha E cebolinha a gosto Aí vocês vão provando pra ver se tá bom de sal Ou se precisa corrigir o sal, tá? Agora é só desligar e servir o seu estrogonofe com arrozinho Música 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 Música